É, e o sabadão não pode parar por aí não, gente. Quando a gente fala no sabadão, a gente também lembra aqui do Despachante Roca, gente. Olha, bom dia, Andréia. Que bom estar contigo de novo. Bom dia, bom dia a todos. É muito bom estar de volta em 2015. Firme e forte, né, Gô? Isso é bom demais, né? E pra você que tá em casa, você que é um cara esquecido que nem eu, o que que acontece? Vamos lá, eu estou aqui pra lembrar. Tem 12 vezes, a gente vai pra cá, vamos negociar, quer dar uma entrada, a gente dá uma entradinha, financia o resto no cartão, olha que a gente faz o negócio. Então não tem como você dizer assim, ó, gente, tá difícil, não consigo botar meu carro em dia. É fácil, é rápido e o verão, gente, tá aí. Muita blitz acontecendo, eu tenho visto muita blitz acontecendo e muita gente ficando na blitz, como estão levando o carro, gente. Isso é verdade, graças a Deus, o pessoal que tá caindo em blitz tá vindo pra cá, tá aqui financiando, parcelando, tirando o seu carrinho pra não ficar preso. Vamos fazer isso, é só parar um pouco com aquela cervejinha que tu gasta demais no final de semana, que tu consegue botar teu carro em dia. É bem isso aí, panela na cerveja que já não pode beber pra dirigir, vem fazer o parcelamento e depois fica sossegado. Sabadão, o pessoal quiser começar a ligar na segunda-feira, a partir de que horas que abre a rouca, hein? Das oito ao meio-dia, das uma e meia às seis horas da tarde, gente. Telefone pra contato 3028-9695. Vem pra cá que nós vamos negociar. Corre!